Atenção, hein? O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi celebrado ontem, dia 27. O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais no corpo. Essas células podem formar tumores ou se espalhar para outras partes do organismo, comprometendo o funcionamento saudável dos órgãos e tecidos. Para falar mais sobre esta doença, que, olha, assusta muita gente, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o oncologista Antônio Cheslin. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao nosso estúdio do Piauí no Ar, o nosso quadro Saúde no Ar, para falar de um assunto que, olha, é o terror de muita gente, né? Um diagnóstico como esse não é fácil. É, realmente, bom dia, Três. Realmente é uma doença que causa muito pavor, né? Tanto em quem é diagnosticado quanto na família. causa muita apreensão. Existem sintomas, prevenção, a gente começa falando sobre essa definição mesmo. É algo que nasce ali no corpo, é do corpo, né? Ele se prolifera. Explica melhor pra gente. A célula cancerosa, quando ela surge, geralmente é relacionada ao estilo de vida da gente, tá? A bebida, o cigarro, a alimentação, principalmente, a exposição solar, contato com alguns tipos de vírus. Então, surge em uma determinada parte do corpo essa mutação, essa célula, e ela passa a se multiplicar de forma desordenada, descontrolada. E, com o passar do tempo, pode chegar a se espalhar pra outras regiões do corpo, o que realmente causa grande prejuízo. Porque essas regiões que são acometidas por esses tumores secundários, né? Para de funcionar e é a principal causa de evolução ruim, no caso do câncer. Os tipos de câncer são muitos, né? São vários. Alguns são sintomáticos, outros nem tanto. Exatamente. Boa parte dos tumores, a gente só consegue diagnosticar já em fases mais avançadas. O que realmente dificulta muito o tratamento, né? E o resultado de cura. Quando a gente consegue achar nas fases iniciais, quando tem sintomas nas fases iniciais, é muito bom. Porque a taxa de cura chega a 95%, até próximo de 100%. Inclusive, você de casa que acompanha a nossa programação tem alguma dúvida? Manda pra gente. Na tela tá aí o nosso número pra contato, pra você interagir com a nossa programação. E tirar também as dúvidas com o doutor Antônio Cheslin, que está aqui ao meu lado, oncologista. É importante a população ter esse conhecimento, ficar atento, fazer exames, né? Check-ups de rotina. Muitas pessoas têm esse diagnóstico precoce num exame comum. Isso. O Ministério da Saúde, o SUS de maneira geral, preconiza o rastreio para apenas 5 tipos de câncer, certo? Então, existe uma vastidão de outros tumores que não existe rastreio. Não tem indicação e nem tem sentido de você ficar fazendo rastreio. Por exemplo, tem tumores que, se você faz um exame hoje que poderia vê-lo, por exemplo, um tumor de ovário. Se a mulher fizesse um ultrassom, por exemplo, e é uma coisa comum das mulheres dizer Ah, vou fazer um ultrassom porque vou procurar alguma coisa e vou encontrar. Hoje em dia não tem ainda um exame que consiga rastrear o câncer de ovário. Se faz um ultrassom hoje e faz um ultrassom daqui a 6 meses, pode ter um tumor já lá mais avançado. Então, o Ministério da Saúde preconiza rastreio de câncer de intestino, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, tá certo? Então, não existe um exame de maneira geral, assim, de dizer assim, ó, eu faço esse exame e vou estar 100% livre de ter o câncer ou de pegar na fase iniciais. Obviamente que nas doenças que a gente consegue fazer o rastreio, tem que se fazer. Principalmente no caso das mulheres, mama, colo do útero, é importantíssimo, né? O homem tem que fazer o exame da próstata, mulher e homem, fazer a colonoscopia após os 40, 50 anos de idade para diminuir a chance de câncer coloretal. Maravilha! A gente sabe que os sintomas são muitos. Talvez a população tenha que ter atenção ao corpo mesmo, né? Onde tem alteração, onde sente algo diferente realmente para o cromédico. Exatamente. Cada um se conhece bem, sabe como é que o seu corpo está funcionando. A partir do momento que você começa a notar alguma coisa estranha, uma fraqueza, uma dificuldade maior de se alimentar, entalos, algum sangramento que não tinha, agora passa a ter, sangramento após as evacuações, por exemplo. Qualquer coisa que chame sua atenção para alguma coisa errada no seu corpo, de maneira geral você tem que procurar o médico para fazer uma investigação. Na grande maioria dos casos não vai ser um câncer, tá certo? Para vocês ficarem tranquilos, né? O câncer é uma doença que apesar de a gente estar em contato com ela todos os dias, geralmente não é. Geralmente a gente tem uma doença benigna e que não é o câncer, tá? Só que guardar sintomas, guardar dores, guardar anemia, guardar situações em que você possa vir a desenvolver um tumor lá na frente e muitas vezes pegar uma doença avançada, isso realmente é prejudicial. Hoje a prevenção é para todo mundo, né? A prevenção é para todas as pessoas, tá? E principalmente para os grupos que a gente, como eu falei, a gente consegue realmente diminuir a chance de você pegar uma doença avançada, como é a mama, o intestino, o colo do útero, são importantíssimos. Maravilha! A gente aproveita ainda dentro dessa temática da prevenção, a necessidade da alimentação correta, dos exercícios, tudo isso previne inúmeras doenças, acho que todas as doenças, né? Exatamente. O câncer de maneira geral, quando a gente fala de incidência, cerca de 80%, 85% dos casos de câncer são relacionados ao nosso estilo de vida. Então, alimentação, exercício físico são coisas fundamentais, são coisas que a gente tem que fazer basalmente para diminuir essa chance de ter. Existe uma porcentagem de cerca de 5% a 10% que independe do que a gente faça, tá certo? É uma chance que está relacionada ao nosso DNA, é uma coisa que a gente trouxe do nosso pai, da nossa mãe, que infelizmente não tem muito o que se fazer. Ou você tem ou você não tem. Agora, quando a gente fala de alimentação e exercício físico, evitar o cigarro, evitar bebida alcoólica, tudo isso é uma coisa natural, que é a forma mais eficaz da gente prevenir muitas doenças, inclusive o câncer. Maravilha, eu estou recebendo aqui uma perguntinha, inclusive eu vou pedir para colocar novamente o número na tela. Olha só, bom dia, a partir de quando eu preciso fazer o exame de próstata? Tenho 39 anos e é muito difícil ir ao médico, sou muito difícil ir ao médico. 39 anos, está muito jovem ainda, né? O Ministério da Saúde preconiza a partir dos 50 anos, mais ou menos, né? O primeiro exame, né? A primeira consulta com o médico urologista. Obviamente que se você tiver algum sintoma, tiver dificuldade a urinar, tiver algum tipo de dor lá na região da pélvica, é interessante passar com o médico urologista para ele fazer uma avaliação. Se você tiver na família um irmão ou um pai, algum parente de primeiro grau, homem com histórico de câncer de próstata, aí você deveria ir um pouquinho mais cedo. Agora com os 40 anos de idade já é preconizado, você vai um pouco mais cedo. Está aí o número na tela, você que tem suas dúvidas, vai mandando mensagem para cá. Ele não mandou o nome aqui, não quer se identificar, mas está aí resposta, né? Ao nosso telespectador que acompanha a nossa programação, muito obrigada. Ele está dizendo aqui que algum parente morreu de próstata, então é bom ter essa atenção especial. Principalmente se o parente morreu com doença relacionada com câncer de próstata e morreu jovem. O câncer de próstata é uma doença que é muito frequente, é um dos tumores mais frequentes no homem e aumenta muito com a idade, né? A maioria dos cânceres de próstata, eles não evoluem para óbito, o paciente geralmente não morre por ele. São tumores que a evolução é muito lenta e dificilmente aquele tumor se espalha para causar problema. Geralmente, quando o câncer de próstata acontece em homens jovens, aí o problema é mais sério. Se for no homem idoso, depois de 65, 70, 80 anos de idade, a gente não fica tão preocupado pensando que vai ser uma doença agressiva. Geralmente não é, né? Mas quando é um paciente mais jovem, a gente fica mais receoso. Pronto, é o Luiz Carlos e foi o pai dele, né? Ele está atento a isso, acompanhando a nossa programação e tirando dúvidas. Você de casa também pode fazer isso. E eu aproveito para falar também a respeito desse avanço hoje nos tratamentos, quando se fala de câncer, né? Desse diagnóstico. Existe uma verdadeira revolução no tratamento do câncer nas últimas décadas, né? Principalmente no final dos anos 90, agora nas primeiras décadas dos anos 2000, do século XXI, a descoberta da imunoterapia e o desenvolvimento de novas quimioterapias foi uma verdadeira revolução na taxa de sucesso do tratamento. Antigamente, a principal maneira da gente tratar câncer é com cirurgia. E eu sou cirurgião, eu sou cirurgião ocológico. Então, a cirurgia era o principal baluarte, né? O gold standard era por onde a gente começava. Hoje em dia, a gente está diminuindo o tamanho das cirurgias. As cirurgias estão ficando cada vez menores porque esses tratamentos com medicações estão ficando cada vez mais eficazes, cada vez mais bons e a taxa de resposta, a taxa de cura com medicações está sendo fantástica. Um exemplo que eu gosto de falar muito para os meus pacientes é a vacina contra o HPV. O câncer de colo de útero, infelizmente, hoje ainda é endêmico em regiões pobres do mundo, né? E aqui nós estamos no Piauí, que é uma região que tem um certo grau de pobreza. Então, é uma doença muito comum. Mas com a vacinação da população, se Deus quiser, em breve, a gente vai estar 100% livre do câncer de colo de útero. É uma doença que vai desaparecer com a vacinação daqui a alguns anos. E maravilha, é uma grande notícia. Estou recebendo mais mensagens aqui, doutor, da Gardênia. Bom dia, Tracy. Eu gostaria de saber do doutor porque eu sinto dores na minha mama direita. Já fez exame de mamografia, ultrassom, deu um cisto, mas as dores continuam aumentando o desconforto também. O que ele me indica fazer agora? A mastalgia é uma condição que é muito frequente em mulheres, pessoas de mulheres jovens, né? Relacionada muitas vezes ao ciclo menstrual. E na grande maioria das vezes, como eu falei, é doença benigna, tá? Pode ser relacionada a tumores benignos, como fibra adenoma, que é um tumor 100% benigno, que não é câncer, que não vira câncer. Os cistos de mama, por exemplo, também são condições que não são câncer e que também não viram câncer, tá? Mas é importante sempre ela acompanhar com um bom mastologista, para ele orientar, fazer exames com certa frequência, porque provavelmente esses cistos, quando eles ficam grandes, eles podem causar dor e desconforto. E às vezes é necessário fazer a punção para tirar o excesso de líquido e aliviar as dores delas. Provavelmente é por isso. Provavelmente, né? Mais uma perguntinha aqui, doutor. Olha só, é bem interessante essa pergunta, porque as pessoas, às vezes tem um diagnóstico do médico, tá ali, mas na hora trava, não sabe o que fazer, lembra depois, o senhor tá aqui com a gente. Mioma vira câncer, principalmente se for fora do útero? Tá aqui a perguntinha da nossa telespectadora, ela não mandou o nome dela, mas tá aí. Mioma vira câncer, principalmente se for fora do útero? O mioma, de maneira geral, é uma condição benigna, 100% benigna, que a gente considera que não é um fator de risco para câncer, tá? Obviamente que existe uma porcentagem minúscula, uma coisa irrelevante, tá? Que a pessoa não pode se apegar a esse dado, mas existe uma chance muito pequena de um mioma, né? Num azar, poder se transformar em uma doença neoplásica. Mas é extremamente raro, é a coisa mais incomum do mundo. Então, a gente nunca opera um mioma pensando que ele vai virar câncer. A gente opera porque ele sangra, porque ele causa algum outro sintoma, não pelo risco de virar câncer, tá? Mas se eu for falar que não existe, eu vou estar mentindo. Existe uma taxa, mas é muito, 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 muito pequenininha. Agora é acompanhar, né? Tudo é acompanhamento. É acompanhar. Assim, mioma ulterino, que é o mais comum, de maneira geral, a gente só se preocupa com ele quando ele realmente causa algum sintoma, né? Sangramento, dor forte, aí sim, você acompanha e muitas vezes até opera. Agora, mioma em outras localizações, geralmente a gente opera, tá? Principalmente se for intestino, em alguma outra região, porque apesar de ser uma coisa benigna, pode trazer os problemas, né? Um mioma no intestino, por exemplo, pode causar uma obstrução intestinal. Então, a gente opera por isso, para prevenir isso. Mas mioma no útero, geralmente, não se faz nada. Maravilha. Essa foi a pergunta da Rosângela e está chegando muita coisa sobre mioma, que já é uma pauta para o nosso telespectador a respeito, né? Trazer uma ginecologista para falar mais detalhadamente a respeito desses miomas. Para finalizar, doutor, uma pergunta bem interessante aqui. Olha só, qual, doutor, tem um principal problema de causar um câncer em uma pessoa? Um problema específico? Não. Não existe um fator de risco isolado que a gente considera que, se a pessoa tem isso, ela vai ter um câncer, especificamente, né? Por exemplo, o HPV, que é o principal câncer, o gerador dos tumores de colo de útero, em 95% dos casos, é o HPV que causa. Mesmo em mulheres, em homens que têm contato com o HPV, nem sempre eles vão desenvolver tumores, né? O HPV pode causar câncer em outras partes do corpo, como pênis, canal anal, enfim. Então, o fato da mulher ter tido contato com o HPV, por exemplo, que é um dos tumores mais cancerígenos que existem, não quer dizer que ela vai ter câncer de colo de útero, né? Na grande maioria dos casos, quando tem contato com o HPV, o corpo consegue eliminar o vírus, né? Uma coisa transitória. Naquelas pessoas que o vírus consegue ficar ali, causar inflamação, e ficar cronicamente, ou seja, durante muito tempo na região do colo de útero, ele pode, sim, desenvolver alterações que vão gradativamente evoluindo, né? Para um tumor no futuro. Então, não existe assim, se eu tenho esse fator de risco, se eu tenho essa condição, eu vou ter um câncer. Exceto se for uma condição genética. Aí a gente está falando de outra coisa, né? Se a mulher tem uma mutação, se o homem tem uma mutação, que essa mutação, ela predispõe a formação de tumores, aí sim, a chance de desenvolver câncer é muito grande. Exemplo, quem tem mutação do gene BRCA, que é um gene, ficou muito famoso naquela atriz Angelina Jolie, que inclusive ela fez a cirurgia para tirar as mamas, quem tem essa mutação tem uma chance de 60, 70, às vezes até 80% desenvolver algum tumor, seja tumor de mama ou tumor de ovário. Quem tem a mutação do gene que a gente chama P53, que chama Lifraumene, é uma doença também que quem tem essa mutação vai ter câncer, e muitas vezes muitos outros tumores. Então, tem que ficar ligado nesse sentido de que fatores de risco que a gente consegue mudar, diminuem, mas não evitam 100%. Agora, mutações a gente não tem o que fazer. Quem tem a mutação, muitas vezes tem que se proteger, às vezes até fazer uma cirurgia preventiva já, para tirar aquele órgão que aquela mutação vai causar o tumor, mas é mais isso, é prevenção mesmo. Olha só, o Francisco está aqui assistindo também o nosso Piauino, aí ele pergunta interessante, nós estamos no Novembro Azul, a gente tem recebido bastante essas perguntas. Uma pergunta, a próstata, qual o sintoma principal da próstata? Geralmente, o principal sintoma de quem tem câncer de próstata é dificuldade para urinar. Se você urinava bem, urinava normalmente, tinha aquele jato de urina que saía com facilidade, e você começa a perceber que esse jato está ficando mais fraco, está ficando cortado, quando termina de urinar, fica tendo aquele resíduo de urina saindo aí, sem você conseguir segurar direito, esse é um dos principais alertas. Mas, mais uma vez, na maioria das vezes, isso é por uma condição benigna, não é por câncer. O câncer, de maneira geral, de próstata, ele não causa sintomas nas fases iniciais, pelo contrário, o câncer de próstata, quando ele causa realmente sintomas, já está em uma fase mais avançada. Então, por isso que a gente fala de exame de prevenção. É para você pegar uma doença no estágio mais inicial em si, né? Quando está muito avançada, aí vai ter muitos sintomas, pode ter dor, pode ter dor nos ossos, né? Porque a doença se espalhou, pode ter a urina não sair mais, fechar a urina, pode ter sangramento na urina. Então, o câncer de próstata em si, inicialmente, ele não causa nenhum sintoma. Então, o ideal é, você chegou naquela faixa etária, que precisa fazer o rastreio, a orientação, vai no seu urologista, que ele vai fazer o exame, que é o toque retal, fazer o exame de sangue, né? Para avaliar se você realmente tem risco ou pode ter algum tipo de tumor. Olha, para você ver como, às vezes, os homens, eles têm essa dificuldade realmente ao médico, e quando tem oportunidade, assim como essa, pergunta, bom dia, tenho 39 anos, sinto dores na região do reto, pode ser algo? Pode, pode ser algo sim, mas geralmente não é câncer, tá? A dor retal, tenesmo, que a gente chama dor em baixo ventre, na maioria das vezes é relacionada a problemas intestinais, né? A alterações musculares, geralmente não é câncer, tá bom? Agora, se tem dor, aí tem sangramento também, né? Principalmente relacionado às evacuações. Se tem perda de peso, tá certo? Se tem dificuldade para evacuar, aí isso são outras situações que chamam a atenção, e quando você junta no contexto, né? Aí você pode ficar um pouco mais preocupado, no sentido de que tem que, agora eu tenho que, realmente, eu não posso mais perder tempo, eu tenho que investigar, eu tenho que checar o que é isso. A dor isolada em si, ela chama atenção porque não é normal sentir dor, né? Você tem que procurar ajuda, tem que passar no coloproctologista, num gastroenterologista para ele fazer uma avaliação, examinar você, fazer algum exame. Mas, o fato de só a dor isolada, a gente não pode dizer que é câncer não, tá bom? Estamos aqui em estúdio, dentro do nosso quadro Saúde no Ar, com o doutor oncologista Antônio Cheslin, que estávamos aqui conversando a respeito de vários diagnósticos, quando se fala de câncer, muitas perguntas aqui da população, acompanhando a nossa programação. No mais, é a atenção, as sintomas e cuidado com a saúde regular. Exatamente, é você se conhecer, saber se seu corpo está funcionando bem, se está sentindo alguma coisa, e na hora que você começar a perceber alguma coisa estranha, vai no seu médico para avaliar. E essas datas são muito importantes para justamente trazer esse alerta para a população. É, a gente acaba se esquecendo, não é? De se cuidar, e quando aparece uma situação dessa, a gente lembra, ó, meu pai, minha mãe, eu tenho um vizinho aqui que estava sentindo isso, isso e aquilo, pode ser alguma coisa, está na hora, né? O doutor falou na televisão e agora está na hora da gente ir atrás. Maravilha. Doutor, muito obrigado, o senhor é sempre bem-vindo a retornar, temos várias pautas, a população pede, o telespectador pede, eu fico muito grata pelo senhor ter vindo aqui ao nosso estúdio, passamos aí uns longos minutos conversando, tirando dúvida da população, sou muito grata. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter alertado as pessoas que a gente tem que se cuidar, né? O nosso corpo é uma máquina fantástica, mas a gente tem que cuidar dele. Maravilha, essa é a mensagem, muito obrigada, é sempre bem-vindo a retornar. Lembrando que o nosso quadro vai constar aí nas nossas redes sociais, YouTube da nossa TV Antena 10 e também através do nosso Instagram, Piauí No Ar. E olha, esse foi o nosso Saúde No Ar de hoje. Saúde No Ar